Neste vídeo, quero dar-vos vários exemplos de exercícios com propriedades de potências. Mas antes disso, vamos recordar o que é uma potência. Imaginemos que tínhamos 2³. Podem sentir-se tentados a achar que é 6, mas eu digo-vos que não é. Isto significa 2 multiplicado por si mesmo 3 vezes. Então, isto é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é igual a 8. Se vos perguntasse quanto é 3 elevado a 2 ou 3², isto é igual a 3 multiplicado por si mesmo 2 vezes, ou seja, 3 vezes 3, que é igual a 9. Fazemos mais um. Acho que já devem estar a perceber a ideia, no caso nunca terem visto isto. Suponhamos que temos, sei lá, 5 elevado a 7. Isto é igual a 5 a multiplicar por si mesmo 7 vezes. 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Estão 7, não estão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resultado mesmo muito grande. Não o vou calcular. Se quiserem fazê-lo à mão, estejam à vontade. Mas vai dar um resultado mesmo muito grande. Não se podem esquecer de uma coisa. As potências fazem os números aumentar muito rapidamente. 5 elevado a 17 seria um número gigantesco. Bom, mas isto foi apenas uma revisão de potências. Vamos entrar um pouco mais na álgebra usando as potências. Quanto é 3x? Vou usar aqui uma cor diferente. Quanto é 3x vezes 3x, vezes 3x? Não se esqueçam de uma característica da multiplicação. A ordem por que multiplicamos é indiferente. Portanto, isto é o mesmo que 3 vezes 3, vezes 3, vezes x, vezes x. E com base no que acabámos de rever, esta parte, 3 vezes 3, vezes 3, é 3³. E isto, x multiplicado por si mesmo, 3 vezes, é x³. Então, isto tudo pode reescrever-se assim. 3³ vezes x³. Ou, se souberem quanto é 3³, é 9 vezes 3, que dá 27. 27x³. E agora podem perguntar-me, 3x vezes 3x, vezes 3x, não era 3x³? Multiplicamos 3x por si mesmo, 3 vezes. E eu respondo-vos, sim, é. Então, podemos interpretar isto como 3x³. E assim, sem mais nem menos, deparamos-nos com uma das propriedades das potências. Reparem nisto, quando multiplico algo por algo, tudo elevado ao cubo, é o mesmo multiplicar ambos os fatores elevados ao cubo, um pelo outro. 3x³ é o mesmo que 3³ vezes x³. Ou seja, 27 vezes x³. Façamos mais uns exercícios. E se eu vos perguntasse quanto é 6³ vezes 6 elevado a 6? O resultado será um número enorme, mas quero representá-lo como potência de 6. Vamos escrever. 6 elevado a 6, com uma cor diferente. 6³ vezes 6 elevado a 6. Quanto é que isso dá? Bom, 6³, sabemos que é 6 a multiplicar por 6, 3 vezes. Ou seja, 6 vezes 6, vezes 6. E isso vai multiplicar-se por, o sinal de multiplicação aqui está a cor de laranja, por isso vou usar a mesma cor. Isso vai multiplicar-se por 6 elevado a 6. Quanto é 6 elevado a 6? É 6 multiplicado por si mesmo 6 vezes. É 6 vezes 6, vezes 6, vezes 6, vezes 6, vezes 6. Deixem cá ver. 5 mais uma, 6 vezes. Quando dará isto? Estamos a multiplicar 6 por si mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Certo? 3 vezes aqui e mais 6 aqui. Estamos a multiplicar 6 por si mesmo 9 vezes. 3 mais 6. Então, isto é igual a 6 elevado a 3 mais 6. Ou 6 elevado a 9. E acabámos de encontrar outra propriedade das potências. Quando elevamos números a expoentes, neste caso em 6 ao cubo, o número 6 é a base, e elevamos a base ao expoente 3, quando multiplicamos duas potências com a mesma base, podemos adicionar os expoentes. Vou dar-vos mais alguns exemplos disso, se tivermos. Vou usar aqui o magenta. Suponhamos que temos 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 4, vezes 2 elevado a 6. Tem todos a mesma base. Então, podemos adicionar os expoentes. Isto será igual a 2 elevado a 2 mais 4 mais 6. Ou seja, 2 elevado a 12. Espero que isso vos faça sentido. É que isto vai ser 2 vezes 2, 2 multiplicado por si 2 vezes, 2 multiplicado por si 4 vezes, e 2 multiplicado por si 6 vezes. Se multiplicarmos tudo, dará 2 multiplicado por si 12 vezes, ou 2 elevado a 12. Ok, façamos outro um pouco mais abstrato, usando variáveis. A ideia é exatamente a mesma. Quanto é x ao quadrado vezes x elevado a 4? Podemos usar a propriedade que acabámos de aprender. Temos precisamente a mesma base, x, portanto fica x elevado a 2 mais 4, ou seja, x elevado a 6. Se não acreditam, vejam. Quanto é x ao quadrado? x ao quadrado é igual a x vezes x. Se quisermos multiplicar isso por x elevado a 4, estaremos a multiplicar por x multiplicado por si mesmo 4 vezes. x vezes x, vezes x, vezes x. Quantas vezes multiplicamos x por si mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. x elevado a 6. Ok, vamos lá fazer mais um. Acho que, quantos mais exemplos virem, melhor. Vou usar a outra propriedade só para misturar um pouco. Suponhamos que temos a elevado ao cubo, a elevado a 4. Vou dizer-vos qual é a propriedade e depois mostrar-vos por que razão podemos dizer que faz sentido. Quando elevamos algo a um expoente e depois elevamos isso a outro expoente, podemos multiplicar os expoentes. Então, isto vai ficar a elevado a 3 vezes 4. 3 vezes 4. ou a elevado a 12. E porquê que isto faz sentido? Isto é, a ao cubo multiplicado por si 4 vezes. Portanto, isto é igual a a ao cubo vezes a ao cubo vezes a ao cubo vezes a ao cubo. Temos a mesma base, por isso podemos somar os expoentes. Então, isto fica a elevado a 4 vezes 3. Certo? Isto é igual a a elevado a 3 mais 3 mais 3 mais 3 que é o mesmo que a elevado a 4 vezes 3 ou 3 vezes 4 ou ainda a elevado a 12. Vamos rever as propriedades que aprendemos até agora neste vídeo para além da revisão do que significa uma potência. se tivermos um número suponhamos que temos x elevado a a vezes x elevado a b isto será igual a x elevado a a mais b. Vimos isso aqui e vimos isso aqui. x elevado ao quadrado vezes x elevado a 4 é igual a x elevado a 6 2 mais 4 Também vimos que se tivermos x vezes y elevado a a é o mesmo que dizermos x elevado a a vezes y elevado a a. Vimos isso há pouco neste vídeo. Vimos isso aqui. 3x ao cubo é o mesmo que 3 ao cubo vezes x ao cubo é precisamente isso que temos aqui. 3x ao cubo é o mesmo que 3 ao cubo vezes x ao cubo. E a última propriedade que acabámos de ver diz que se tivermos x elevado a a e elevarmos isso a b é o mesmo que x elevado a a vezes b. E vimos isso aqui a ao cubo elevado a 4 é o mesmo que a elevado a 3 vezes 4 ou a elevado a 12. Vamos aplicar estas propriedades numa mão cheia de problemas. Mais complexos chamemos-lhe assim. Suponhamos que temos sei lá suponhamos que temos quero fazer algo um pouco suponhamos que temos 2xy ao quadrado vezes menos x ao quadrado y ao quadrado vezes 3x ao quadrado y ao quadrado e queremos simplificar isto. Bom, podemos começar... Vejamos. Talvez possamos simplificar isto. Podemos ver isto como menos 1 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Esta parte aqui se elevarmos tudo isto ao quadrado é o mesmo que levar cada uma destas partes ao quadrado. Então, isto simplificado fica menos 1 ao quadrado vezes x ao quadrado ao quadrado vezes y ao quadrado. Se quisermos simplificar isto menos 1 ao quadrado é 1 x ao quadrado ao quadrado lembrem-se podemos multiplicar os expoentes fica x elevado a 4 y ao quadrado. Esta parte do meio simplificada fica assim. Agora vamos ver se conseguimos fundi-la com as outras partes. Só para recordar as outras partes são 2xy ao quadrado e 3x ao quadrado y ao quadrado. Agora é só multiplicarmos tudo. Aprendemos na multiplicação que a ordem da multiplicação é irrelevante. Então, podemos reorganizar tudo. Não preciso multiplicar 2 vezes x vezes y ao quadrado vezes x elevado a 4 vezes y ao quadrado vezes 3 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Podemos reorganizar isto e vou fazê-lo para que fique mais fácil de simplificar. Posso multiplicar 2 vezes 3 depois posso passar aos termos x vou usar esta cor vezes x vezes x elevado a 4 vezes x ao quadrado. Agora passo aos termos y vezes y ao quadrado vezes outro y ao quadrado vezes outro y ao quadrado. Isto é igual a quê? 2 vezes 3 é fácil isto é igual a 6 e quanto é x vezes x elevado a 4 vezes x ao quadrado? Não se esqueçam x é o mesmo que x elevado a 1 qualquer número elevado a 1 é igual a si mesmo. 2 elevado a 1 é 2 3 elevado a 1 é 3 Então, isto será igual a quê? A base é a mesma x podemos somar os poentes x elevado a 1 mais 4 mais 2 no próximo passo já se sumo tudo. E agora aos termos y isto multiplica-se por y elevado a 2 mais 2 mais 2 quanto é que isso dá? dá 6x elevado a 7 y elevado a 6 Agora deixo-vos com algo que até talvez já saibam e que é bastante interessante. O que acontece quando elevamos algo a 0? Se dissermos 7 elevado a 0 quanto é que isso dá? Já vos vou dizer isto pode parecer muito pouco intuitivo isto é igual a 1 1 elevado a 0 também é igual a 1 Qualquer número excepto 0 elevado a 0 é 1 E para perceberem porque é que isto acontece pensem assim 3 elevado a 1 vou escrever aqui as potências 3 elevado a 1 2 e 3 vou usar como base o número 3 o número 3 3 elevado a 1 é 3 acho que isto faz sentido 3 ao quadrado é 9 3 ao cubo é 27 Estamos a tentar perceber quanto deveria de ser 3 elevado a 0 Reparem sempre que reduzimos o expoente sempre que tiramos 1 ao expoente dividimos por 3 para passarmos de 27 a 9 dividimos por 3 para passarmos de 9 a 3 dividimos de novo por 3 Então para passarmos desta potência para esta talvez devêssemos voltar a dividir por 3 Por isso é que qualquer número elevado a 0 neste caso 3 elevado a 0 é 1 Até ao próximo vídeo